Música Eu estou aqui com Anabella Geiger, que além de uma grande artista, foi minha professora. Eu costumo dizer que a Anabella me alfabetizou visualmente aqui nessa casa, 40 anos atrás, e nós vamos conversar sobre várias coisas. Vamos conversar sobre a trajetória dela, mas vamos conversar também sobre a formação do artista, a época que ela começou. Eu sei que ela estudou com a Fai Gostrover, foi aluna da Fai Gostrover. Bom, tanto Fai Gostrover, quanto você, e depois de outra maneira a Ligia Papi, vocês se tornaram artistas pioneiros da arte abstrata no Brasil. Você, muito jovem ainda, em 1953, participou da primeira exposição nacional de arte abstrata, que foi organizada em Petrópolis, no hotel Quitandinha, que reuniu, sei lá, quase 100 artistas. Com essa exposição que aconteceu em fevereiro, em Petrópolis, esses trabalhos que foram até lá, realmente é um primeiro momento de organização, em que esses artistas ainda não estavam com as suas discussões entre... Tinha os concretistas de São Paulo, mas tinham aqui no Rio, já estavam com desavenças, etc. Não é que eu soubesse de todos os encontros das pessoas, mas nós estávamos nessa frente de apresentar a arte abstrata com os inimigos que não deixavam a gente aparecer. Quem eram os inimigos? Portinário de Cavalcão? Eu nem conhecia direito, não conhecia direito as pessoas, o de Cavalcão, o Portinário. Até 64, às vezes, alguns trabalhos, até 65, alguns, são de teor abstrato. Então, eu firmei, não é o estilo, eu firmei a minha individualidade dentro da abstração, ela foi reconhecida bastante bem. Acontece que, a partir da década de 60, você, pouco a pouco, retoma a figura, assim como outros artistas, que também, como você, passaram de uma obra marcadamente modernista para uma obra com características contemporâneas. E fala desse processo, como foi essa passagem, não da abstração para a figuração, mas de uma produção marcada por questões modernas para outra, que cada vez mais se aprofunda numa discussão trazida pela produção contemporânea. Em 65, começa a aparecer um trabalho onde eu não acredito mais, isso é a pior coisa. E no sentido de que eu achava que cada vez mais ia superar a questão da busca da beleza em termos formais e que eu começava a não acreditar nisso. E, ao mesmo tempo, uma força estranha me levando só para imagens que têm a ver com o corpo e eu começo a achar aquilo realmente não é a coisa mais linda, é a coisa mais maravilhosa. É ver aquele coração, é ver aquele esôfago. Então, essas partes do corpo começam a ser o meu gesto e começava a acontecer no meu desenho, o que depois vai acontecer também na gravura. Onde termina o limite do corpo, do desenho, ali termina o limite mesmo. Não é escultura, mas ali é o limite. O resto é o papel branco, que não tem nada, não vai intervir como solução estética. Bela, quando é que você começa as suas atividades didáticas? Foi nesse período em que você estava nessa transição? Quando é que você começou a dar aula? Onde foi? Foi no MAM. Comecei aqui em casa, no outro apartamento que eu tinha, em 65, mas eu me baseava sempre em ler em campos que não eram das artes plásticas. Quando foi em 69, o segundo semestre de 68, me chamam para ensinar no MAM. Já nos anos 70, eu já estou desenvolvendo um trabalho onde já me desencantei com a própria finalidade do objeto de arte, se traduzir por um objeto que você tem essa concretude dele. sem saber o que é o outro lado da coisa. É um terreno muito pantanoso. E eu vejo uma possibilidade de, com alunos do MAM, começar a propor trabalhos, vamos chamar de campo. Um dos trabalhos que eu faço em 70, com alunos que começam a entrar lá, é de propor uma mudança do Jardim do MAM. Então, o Frederico, que é do Domingos, já em 70, começa a conversar comigo, porque ele entra como coordenador do MAM, e vê a minha experimentalidade, que na verdade é a minha busca, como encontrar o sentido dessa outra natureza do objeto. Porque eu não estava desencantada de continuar a trabalhar com a arte, mas não sabia como. E aí eu vou, de uma maneira mais antenada, no campo da filosofia, linguístico, onde eu me formei, vou compreendendo que essa invenção do meu trabalho, ela vai ter como bases, frágeis ou não, conhecimento, percepção, antena do momento. E caminhar para questões de ordem conceitual, e que exatamente eu vou aterrissar nisso, depois desse desencanto meu no objeto de arte, e estar sentindo alguma coisa que não sei o que é, que é claro que, se traduzir por palavras, vai dizer que é uma indagação sobre a natureza do próprio objeto, de que que ela vai ser feita, o que que é esse objeto eu vou criar, por que que eu vou criá-lo, que sentido vai ter, que função vai ter, né? E o significado dele. A iniciação da arte, para não chamar o ensino, mas que é uma iniciação que a gente sabe, é muito complexa, e nessa abordagem é claro que a minha participação, ela, eu vejo que ela é cada vez mais, por ser artista, pela experiência de ser artista. E também não estou dizendo que o artista é alguém muito especial, o artista é como a lenda da galinha dos ovos de ouro, se abrir, o que tem dentro é o ovo mesmo, e é assim mesmo. Mas essa experiência de ensino, ela é uma experiência vital para mim, em que eu me alimento dessas dúvidas que se colocam através de outros artistas, e que se tornam também dúvidas minhas, e que, como eu disse antes, nas quais eu tenho de mergulhar para poder trazer uma informação de que aquela pessoa, se ela está entendendo que ela está pisando na realidade, que ela precisa pisar na realidade, que ela tem que estar aterrissada, e ela tem que estar num sobrevoo também sobre ela mesma. A gente torna desconhecido, a gente não torna ele conhecido, mas não assusta, quer dizer, é tipo assim, é, morde e assopra, né? Não, não se assuste tanto, não chore, não fique com medo, mas fique com muito medo, né? Porque é uma, é uma entrada complexa, que eu não estou, não estou me queixando dela não, mas também não perguntar, é tipo Cicília Meirelles, você é feliz, não é feliz, nem feliz, nem feliz, não é entendendo? O artista, é, está ótimo, eu estou ótima, ainda mais que eu tomo uma coisa. Deixa eu te dar o beijinho. De boca. Está certo. É. 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 A CIDADE NO BRASIL